Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem do Anacademy. Meu nome é Gianni Cardoso, sou formada em Ciência e História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma frase que eu gosto muito é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria. Provérbios 4 e 7. Minha dica para o melhor estudo de história, use sua imaginação. Vamos continuar a viajar no tempo? Na aula de hoje, Colonização de Açúcar, vamos falar sobre o estabelecimento dos engenhos de açúcar e a sociedade rural colonial. Bom, com certeza vocês consomem açúcar em casa, mas o açúcar tem uma história própria, uma história longa. Portugal já produzia açúcar no Cana, nos Açores e nas Ilhas da Madeira. O produto era valioso na Europa e os holandeses participavam do comércio. O exclusivo metropolitano é um sistema em que a colônia podia fazer comércio apenas com a metrópole Portugal. Então, já os Açores e as Ilhas da Madeira, que produziam açúcar, podiam apenas negociar com a metrópole Portugal, que estava no comércio do açúcar junto com os holandeses. Em São Vicente, foi construído o primeiro engenho de açúcar do Brasil. São Vicente, que hoje é a cidade de São Paulo. Em 1570, haviam já 60 engenhos no Brasil. Por que essa rapidez? Porque o açúcar era um produto muito rentável. Vocês podem imaginar a vida de um europeu que não tinha acesso ao açúcar? Pois é, era um artigo de luxo. Então, sendo assim, 60 engenhos já foram construídos muito rapidamente aqui no Brasil. Em 1630, haviam 350 engenhos e produzia-se mais de 20 mil toneladas de açúcar por ano. O açúcar dominou a economia do Brasil por quase dois séculos e ainda é um produto muito importante aqui no Brasil. O açúcar é produzido por um sistema conhecido como plantation. Aliás, ainda é. São grandes propriedades dedicadas a apenas um produto, usando mão de obra escrava, fosse indígena ou africana, e uma produção voltada para o mercado externo. Essas são as características de uma plantation. O açúcar era assim. A única diferença é que hoje, pelo menos oficialmente, não se usa mais mão de obra escrava. Mas as condições de trabalho no engenho de açúcar, na plantação de açúcar, ainda são muito desafiadoras. Aqui você tem uma representação do engenho de açúcar, já com africanos escravizados. Em que se usava o açúcar? Na conservação dos alimentos, para fazer confeitos, para fazer comportas de geleia, para consumo direto, para usos medicinais em xaropes, por exemplo, para se produzir doces, aliás, o açúcar movimentou toda uma cadeia de produção de doces e inventou, a venda do açúcar inventou a produção do confeiteiro. Isso na Holanda fez a diferença para muitas famílias. Não é interessante? Também se usava o açúcar na decoração e para fazer bebidas alcoólicas, como a cachaça, que era trocada por africanos escravizados na África. Então, o açúcar, você saber a história do açúcar, você vai ver que ele está entrelaçado com vários processos de história mundial. Os holandeses importavam o açúcar e o vendiam para o norte da Europa e para o Mediterrâneo. Trabalhar fazendo doces tornou-se lucrativo e foi criada profissão de confeiteiro. A cachaça era usada como área de troca por escravos na África. Isso tudo fazia com que o açúcar tenha se tornado o primeiro produto global, um produto de globalização. Como vocês podem ver aqui, Portugal participava, o Brasil participava, a África participava, as Antílias participavam, piratas podiam atacar navios que faziam parte do comércio do açúcar, a República Neerlandesa, quer dizer, os holandeses participavam e os países nórdicos também participavam na compra. Em torno dos engenhos e do comércio do açúcar, que era muito lucrativo, foi formada uma sociedade açucareira. Suas principais características eram rural, patriarcal e altamente hierarquizada. Então, no topo dessa sociedade estavam os senhores de engenho, as autoridades, depois vinham as pessoas livres, comerciantes, trabalhadores, fossem indígenas, europeus brancos ou africanos, africanos livres ou libertos, ou descendentes dessas pessoas. E também aqui na base estavam os escravizados, que poderiam ser principalmente africanos escravizados e indígenas escravizados. Então, era uma sociedade, entre aspas, bem diversificada, mas ao mesmo tempo altamente hierarquizada. Tudo dependia da sua proximidade com a elite, a família dos senhores de engenho e as autoridades coloniais. Os senhores de engenho tinham muito poder, já que os governantes em geral estavam distantes nas poucas cidades que existiam. Embora muitos fossem plebeus, viviam e agiam como parte de uma aristocracia. O padre Antônio, que viveu no Brasil nos séculos XVII e XVIII, escreveu que muitos aspiravam se tornar senhores de engenho, porque isso traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Então, a pessoa que não era da elite em Portugal, vinha para o Brasil, tentava investir em um engenho, ou tentava se casar com uma filha de senhor de engenho, enfim, para se ter respeitado e obedecido. E é interessante que os traficantes de escravizados africanos, que ganhavam muito mais do que os senhores de engenho, muitas vezes abandonavam a profissão, que pagavam três vezes mais, e se tornavam senhores de engenho, porque ser senhor de engenho era algo mais respeitado nessa sociedade. Então, haviam pessoas livres, também é interessante ressaltar, que eram pequenos comerciantes, pequenos agricultores, e militares de baixa ou nenhuma patente. Porque é interessante a gente ressaltar isso, porque quando se pensa em sociedade rural, sociedade sucareira, geralmente as pessoas pensam entre que existia a elite e os escravizados. Não, existia um setor intermediário que fazia, por exemplo, a subsistência dessas fazendas, que comercializavam algumas coisas também, muitas vezes contrabando. Enfim, existia uma sociedade onde tinha uma hierarquia forte, mas não eram apenas feitas de senhores de engenho, suas famílias, e escravizados dentro da senzala. Indígenas e africanos compunham a mão de obra escravizada. O trabalho era tão ruim que foi comparado pelo padre Antônio Vieira aos sofrimentos de Cristo. É interessante ressaltar isso aqui, porque para a igreja católica, isso, mesmo sendo muito sofrido trabalhar no engenho de açúcar, não significava que deveria se parar o tráfico de escravizados africanos, porque assim os escravizados africanos iriam conhecer a fé cristã. Então, mesmo tendo sofrido nessa vida por serem escravizados, ainda assim se considerava melhor do que estar vivendo na África com as suas famílias, suas tribos e seus costumes. Pois é, vamos continuar então. Agora eu quero que você pare e pense. A sociedade sucareira funcionava de acordo com uma hierarquia senhorial patriarcal. Lembre-se, geralmente os homens mandavam nessa sociedade. O que isso significa? Ainda existe uma hierarquia rígida no Brasil? Quando eu pergunto o que isso significa, eu quero que você pense no que isso significava no cotidiano daquela sociedade, no dia a dia. como homens, mulheres, pessoas livres, mas pobres e escravizados se relacionavam na sociedade senhorial e patriarcal. Bom, aí está a minha bibliografia. Por favor, sigam o nosso curso, deixem suas dúvidas, contestem. Enfim, ajudem a gente a fazer um curso ainda melhor. Obrigada por assistir e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.